Hoje temos mais um episódio fervendo da trama envolvendo Amabile Eiroa e Igor Camargo. Segundo a Fábia, Amá e Igor estão sendo acusados de cometer crimes para prejudicar Graciele. A trama ganhou uma nova temporada e tudo indica que está prestes a tomar um novo rumo. Uma petição exclusiva revelou que Amá foi proibida de mencionar Graciele, com Igor assumindo essa função. No entanto, também foram impedidos de difamá-la judicialmente. As coisas se complicaram ainda mais, já que Graciele está enfrentando uma enxurrada de processos movidos por Igor e Amá. No entanto, surgiram dúvidas sobre o local de residência do casal, com documentos falsificados indicando que moravam em Goiânia, quando na verdade residem em São Paulo. Igor desistiu de um processo após descobrirem sua mentira, o que levanta suspeitas sobre a autenticidade de outros documentos. Os advogados de Graciele buscam que os processos sejam julgados em São Paulo, onde o casal reside. Além disso, há acusações de falsificação de documentos, o que configura que a autenticidade